Passa o banho e vai se vai dançar Música Amém. 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 Seu salto é um salto para mim, se quer que você tenha um salto. Quanto é isso? Seu salto é um salto que eu não falo. Seu salto é um salto é um salto que eu não falo. Eu não entendi, eu não entendi Eu não entendi, eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi, 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 eu não entendi A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.